De Gaspe apresenta o Melhor dos Natais. Aqui no Natal da De Gaspe tem todos os looks e todos os prêmios que a gente sonha. Nas compras acima de R$ 150,00 você concorre a um carro maravilhoso, motos que são um arraso e celulares incríveis. É moda, é estilo, é prêmio que não acaba mais. Vem para o Melhor dos Natais de Gaspe. De Gaspe, você dos pés a cabeça.